Transcrição e Legendas Pedro Negri Vai, 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 volando pra trás Vai, 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 volando pra trás Pafuro, xentu, não trago uma mamada Fafuro, certo, um trago, uma mamarada Agora é uma via de Santa Rosa, Santa Rosa, Santa Rosa nabar Santa Rosa, Santa Rosa, Santa Rosa nabar Quack, quack! A dure de reencontrar Puta gosta já demais Vai, vai, puta gosta já demais Vai, vai, puta gosta já demais Vai, 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 vai evolando pra frente Vai, 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 vai evolando pra trás Vai, 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 vai evolando pra frente Vai, 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 vai evolando pra trás Vai, 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 vai volando pra trás Vai, 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 vai volando pra trás Bafuru, sentou, não trago uma mamada Bafuru, sentou, não trago uma mamada E aí rapaziada dos baile funk de favela, esse é o DJ impostor hein E aí